Em Salmos 33,3 diz, louvai a Deus com arte e com unção. Deus espera de nós o sincero louvor, mas Ele espera que nós façamos isso com excelência. E foi buscando a excelência que eu cheguei no Instituto Canciola. A primeira coisa que nós aprendemos é que nós somos criados para liderar. Bem, através da autoridade dada por Deus, nós almejamos conduzir as pessoas, a igreja, na expressão de adoração sincera a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus tem usado o Instituto Canciola para transformar a minha vida. Através dos devocionais, através dos livros, das aulas, o meu coração arde cada vez mais para adorar ao Senhor de forma mais profunda e ter uma experiência genuína com Ele. Eu tenho sido muito impactado e eu tenho certeza que a minha igreja, o meu país, serão impactados através de uma geração apaixonada pela presença do Senhor. Meu nome é Rafael Bandeira e eu faço parte da família Instituto Canciola Brasil. Música